Isso que vocês estão vendo aí é um pêndulo balístico didático. Ele serve para a gente determinar a velocidade com que essa bolinha esférica deixa esse disparador. Então, a ideia dele é que a gente utilize os conceitos de conservação de energia e conservação de momento linear, já que aí a gente tem uma colisão completamente inelástica, e a partir disso nós podemos determinar a velocidade com que este projétil, essa esfera, deixa o disparador. Isso é um modelo didático, mas no passado um dispositivo similar a esse foi utilizado para determinar a velocidade de um projétil quando ele deixa uma arma. Então, eu vou mostrar para vocês aqui como que a gente utiliza essas informações para determinar essa velocidade. Então, eu tenho aqui três situações. Uma inicial é que a esfera com velocidade v minúsculo se aproxima desse pêndulo balístico, com a velocidade v que a gente quer determinar. Na segunda situação, a gente tem a colisão, e ela é uma colisão completamente inelástica, de forma que a esfera fica aprisionada no pêndulo, e o pêndulo tem massa M maiúsculo, então a massa do pêndulo mais esfera é M mais M. E aí, nessa colisão, a gente pode falar que ocorreu conservação do momento linear, mas não conservação da energia mecânica, já que a gente ouve um barulho da colisão, e isso é uma prova de que a energia mecânica está sendo convertida, por exemplo, em energia sonora. Vamos ouvir novamente para tirar essa dúvida. Após a colisão, como a gente viu, a massa se aloja no pêndulo, e aí nós podemos utilizar o princípio da conservação da energia mecânica para entender o que acontece. Então, quando o pêndulo sobe, ele converte energia cinética em energia potencial gravitacional até que ele para em uma determinada altura. E aí, nós medimos esse ângulo, e eu chamo esse ângulo de θ. Então, após a colisão, o pêndulo se desloca e aumenta a sua altura por um valor que eu vou chamar aqui de H. Reparem que se forma um triângulo cuja hipotenusa vale L, e o cateto adjacente vale L menos H. Então, a gente pode aplicar aí a ideia de trigonometria. Então, vamos analisar primeiramente a colisão completamente inelástica que ocorre entre a esfera e o pêndulo. Então, se a massa da esfera é M, e sua velocidade inicial é V minúsculo, após a colisão, ela se aloja no pêndulo, de modo que a massa total é M mais M, e vamos chamar essa velocidade em que o pêndulo começa a se movimentar imediatamente após a colisão de V maiúsculo. Então, isolando o V, nós ficamos com M mais M, dividido por M, vezes V maiúsculo. Essa equação eu chamo de 1. Para encontrar esse valor de V maiúsculo, vou encontrar uma expressão para isso, eu vou aplicar o princípio da conservação da energia mecânica para o movimento do pêndulo imediatamente após a colisão, em que a gente observa que o pêndulo se movimenta até atingir a altura máxima, em que sua velocidade se torna zero. Então, aplicando o princípio da conservação da energia mecânica, a energia mecânica é dada por energia potencial mais energia cinética, isso por causa inicial e final. A energia potencial inicial a gente pode tratar como sendo zero, e a energia cinética final a gente também pode tratar como sendo zero. De forma que nós ficamos com relação a energia cinética inicial é igual a energia potencial gravitacional final. Então, substituindo os valores, a energia cinética é a massa de velocidade ao quadrado sobre 2, a massa aí é M1, Mz mais Mz, e a velocidade ao Vz. Então, isso é igual a energia potencial gravitacional, que é massa vezes a gravidade vezes variação de altura. A massa também é Mz mais Mz. Então, nós podemos cortar Mz mais Mz, e aí nós ficamos com Vz é igual a raiz quadrada de 2GH. Então, essa expressão eu vou chamar de 2 e eu posso substituir isso na expressão 1. Então, Mz é igual a Mz mais Mz, dividido por Mz vezes raiz quadrada de 2 vezes GH. Agora, resta a gente determinar um valor para esse H. Então, a gente pode observar aqui pelo pêndulo, né? Então, estou redesenhando aqui o pêndulo. Então, o tamanho da arte do pêndulo é L. Estamos chamando dessa maneira. Ele faz esse movimento semicircular. Então, aqui também, no ponto mais baixo, essa altura total vale L. Então, como ele sobe uma altura H, então, essa diferença é L menos H. Então, aqui nós temos a formação de um triângulo retângulo, de forma que o cosseno, que é cateto adjacente sobre hipotenusa, vai ser L menos H dividido por L. Então, eu posso, a partir daqui, isolar o valor do H, passando L multiplicando o cosseno. Então, eu fico com L cosseno de θ igual a L menos H. Isolando o H, eu fico aqui o HL menos L cosseno de θ. Botando L em evidência, eu fico com H igual a L vezes 1 menos cosseno de θ. E eu chamo essa expressão de 4. Então, de 3 e de 4, eu posso fazer a substituição. Então, eu fico com velocidade do projétil M mais M sobre M, vezes raiz quadrada de 2G, onde tinha H, eu substituo L vezes 1 menos cosseno de θ. Então, com essa expressão, eu posso determinar a velocidade do projétil. Então, substituindo os valores que eu já tenho aqui, a massa do projétil é 50 gramas, ou 0,050 quilogramas, o tamanho da arte do pêndulo é 0,30 metros, a massa do pêndulo é 0,080 quilogramas, e o ângulo que o pêndulo se desloca, como a gente viu nas imagens iniciais, vale 18 graus, aproximadamente. Então, substituindo, fica 0,080 mais 0,050, dividido por 0,050, e aí, dentro da raiz, eu tenho 2 vezes 9,8, que é a aceleração da gravidade, vezes 0,30, vezes 1 menos cosseno de 18 graus. Então, fazendo a soma, 0,080 mais 0,050 dá 0,130, dividido por 0,050, e aí, dentro da raiz quadrada, calculando o valor de cosseno de 18 graus, dá aproximadamente 0,95. Então, fazendo essas somas, multiplicações, nós vamos obter que o produto, a divisão que está do lado esquerdo da raiz dá 2,6, e dentro da raiz, a multiplicação vai ser 5,9, que é 2 vezes 9,8, vezes 0,3, vezes 1 menos 0,95, que é 0,05. Então, nós temos que a velocidade é aproximadamente 2,6 vezes 0,54, que é o valor da raiz quadrada. Então, isso dá aproximadamente 1,4 metros por segundo. Ou seja, aquele projétil, aquela esfera, ela atinge o nosso pêndulo balístico com a velocidade de aproximadamente 1,4 metros por segundo. E, como a gente viu, aplicando essas ideias da conservação de energia mecânica e conservação do momento linear, nós tivemos um caso particular de uma colisão completamente inelástica. Então, nós podemos determinar informações sobre um sistema físico. e assim, vamos lá.